Oi, Gi. Oi. Que meta é essa, hein? Atenção. Fechem todas as suas janelas. Oi, Diego. Tudo certo? Atenção. Se você está longe da sua casa, entre no prédio mais próximo. Calma, mãe. Eu estou bem. Eu estou com cara. Conheci ele ontem. Feliz aniversário. Obrigado, pai. Não fica assim. Ela vai passar. Quando? Se a gente ficar trancado aqui muitos anos, tu vai querer ter um filho? Não. Nunca quis. O que é isso, mano? É uma lista de tudo que eu não vou fazer na minha vida por causa da nuvem. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha família. Tu tem que aceitar a nuvem, tá? Ela já está com a gente faz tempo. Agradecer tudo que tu tem. Ele vai crescer trancado aqui. não vai sofrer que nem a gente. No outro mundo! A desculpa! Nessa que é um filho-feira progrede. Revelo. Ela está correto.